E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo pra você que não me conhece Eu sou o XNATAN e gente, hoje eu vou fazer uma coisa muito incrível, muito legal Mas antes de tudo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho que é muito, muito importante E o que vamos fazer no vídeo de hoje? Pra vocês que não sabem, eu tenho uma amiga aqui no Minecraft que se chama Erika Zinha E o sonho dela é ter um cachorro Então eu fui lá no pet shop, adotei um cachorrinho bem filhotinho e eu vou dar o cachorro pra ela Vamos ver a reação dela no vídeo de hoje Mas vamos embora, ó, vou mostrar aqui pra vocês Olha só como ela é muito fofinha, gente Ó, eu vou tirar ele também dessa aqui, porque o bichinho, né, o cachorro, ele tá preso Por isso ele não tá tão feliz, então deixa eu tirar ele daqui, ó, beleza Oi, ó, e ele ainda não tem nome Vocês podem comentar aí nos comentários algum nome pra esse cachorro Mas também quando eu chegar na casa da Erika Zinha Eu vou perguntar a ela se ela quer dar algum nome pro cachorro Então vem simbora, ó, vou chamar ele de doguinho Vem doguinho, vem aqui doguinho Vamos simbora, essa caminhada vai ser um pouco longa Então vamos lá, ó, desce as escadas com cuidado Vem, vem Será que se eu for de carro ele consegue correr? Melhor não tentar, né, galera? Isso ia ser um pouco engraçado Tá, beleza, vem, vem, vamos simbora Vem aqui, vem doguinho, vem doguinho Nossa, o bichinho, o bichinho tá tendo que correr Ó, tadinho dele Vamos, a caminhada vai ser um pouco longa É melhor você se acostumar, porque a gente vai andar muito, muito rápido Vem, vem, nossa, eu vou tentar correr um pouquinho com ele Vem, vem, corre, corre, vamos, 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 vamos Olha que fofinho, gente, que fofinho Nossa, vem, vem, tem uns bichinhos ali Ele tentou brincar com os bichinhos, mas não deu muito certo, não Tá, vem, tamo chegando E tcharam, chegamos Nossa, 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 o nosso laço estourou Opa, opa Pronto, botei outro laço E eu vou ligar aqui pra minha amiga Erika Zinha Alô? Oi, Natan Oi, Arikozinha, tá tudo bem? Tá tudo sim com você Você tá em casa? Diz que sim Tô em casa sim, por quê? Então, então, é... Eu tenho uma surpresa pra você Você poderia vir aqui na sua sala de casa? Hum, já tô na sala Já tá na sala? Então tá, então fecha os olhos Tá, fecha os olhos Tá bom, fechar os olhos Caramba, vamos embora, gente Vamos embora, tá? Vamos Vem, 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 vem Vamos lá, vamos lá, doguinho Doguinho Nossa, esse doguinho tá começando a dar trabalho, viu? Vem, doguinho Me segue Eu sei que você tá com um pouquinho de medo Mas não precisa ter medo A Erika Zinha é uma ótima pessoa E ela vai cuidar muito bem de você Eu prometo Vem, vem, vem Vem, doguinho Vem, doguinho Vem, doguinho Vem, nossa Ele não quer vir Tá, eu cheguei Erika Zinha, tá me escutando? Tô sim, tô sim, Natan Ó, ó, ó Fecha os olhos Tá, vem, vem, vem Estão fechados Ó, você vai contar até três e pode olhar Tá bom Um Dois Três Pode olhar O cachorrinho É, o cachorrinho Mas ele tá esfomeado Você tem alguma coisa pra dar pra ele? Tenho sim Tenho carne Nossa, você tava com a carne preparada, que isso? Ó, ó, ó Ele gostou de você, ele gostou de você Nossa, que fofinho É, eu nem te contei Esse cachorro é teu Sério? Sim, sim Eu resolvi dar pra você Natan, mas outro presente? Outro presente É melhor você segurar ele no laço Nossa, mas olha só Eu resolvi fazer isso Porque você Ele tá aqui atrás do sofá É, nossa, ele gostou do sofá, hein Você vai ter que agora tomar muito cuidado Porque, é, o cachorro, né Às vezes ele rola o sofá, né Ele morde o pneu do carro Então tem que tomar cuidado Né? Agora ele me segue, Natan Olha Vamos ver, vamos ver Você já tá treinando Olha só Eu sabia que a Erika ia ser uma ótima dona Ela já tá treinando ele Nossa, que legal Que legal Você já tem me falado isso antes Que você queria ter muito um cachorro Então eu juntei o útero com o agradável E te dei um cachorro Mas, mas Ele ainda não tem nenhum nome Hum... Tu tem alguma ideia de nome pra ele, Natan? Ah, não sou muito bom com nomes, não Eu acho que frutinha Não, frutinha não Não, credo Ele é macho ou é fêmea? Eu acho que é macho, né Não sei Acho que é macho Eu vou ter que votar lá no pet shop pra perguntar Mas eu acho que é macho É, me parece ser macho É, ele tá parecendo ser macho mesmo Mas, mas ele não tem nenhum nome na cabeça Nenhum, nenhum, nenhum Hum... Eu pensei em Olaf Por causa do Frozen Olaf? Olaf Nossa, eu amei muito esse nome Porque ele é todo branquinho Da cor da neve Exatamente Galera, comenta aí nos comentários Se vocês gostaram do nome Olaf E nossa, ele tá começando a crescer Mas já? Caramba Ele tá começando a crescer Nossa Daqui a pouco tá maior do que eu Daqui a pouco ele tá maior do que você Exatamente Nossa senhora, que coisa incrível Tá, vamos tentar brincar com ele Será que ele sabe nadar? Acho que não, né Hum... Acho que sim, né Todo cachorro sabe nadar É, existe isso Que todo cachorro já nasce sabendo nadar Mas você quer testar ou melhor não? Vamos, vamos testar Deixa eu empurrar ele pra cá Vai Eu acho que se tu entrar ele vem, né Vamos ver se ele tem coragem Vamos ver se ele tem coragem Ai, é nervoso Ele não tem coragem, não Ele tá com medo Vai, cachorro Pula aqui na água Vem Vem cá É, pelo bicho ele tá com medinho Deixa eu tentar Deixa eu tentar empurrar ele Oi, amigão Vai, vai, vai Foi, foi Ele sabe nadar, gente Ele sabe nadar Nada melhor do que tu, né Tá, eu não vou bater em você Porque se eu bater em você Ele vai querer me morder Porque se não Eu ia te dar um tapinha Tá Oh Não, 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 não Ele vai querer me morder agora, cara Ele vai querer me morder Será? Vamos testar se ele te morde? Não, não Não quero brincar com isso, não Eu quero agora tirar ele da piscina Será que tem como? É, acho que ele vai me seguir É porque é muito baixo Acho que vai ter que quebrar esse bloco Vem Você conseguiu Aí, foi, foi, foi Você conseguiu, você conseguiu Boa, boa, boa Eu já tava morrendo de medo Não, não, não Não brinca com isso Não brinca com isso Não brinca com isso Mas agora Oh, oh, oh Agora É só se eu te bater Você vai ter que me prometer Que você vai cuidar muito bem dele Mas é claro que eu vou, né, Natal? E você já tem algum canto pra ele dormir? Hum, pode dormir na minha cama Ah, vamos ver, vamos ver se ele vai querer dormir lá Eu acho que ele não vai Porque o cachorro, ele dorme fora da casa Ele não dorme dentro da casa Eu acho que você vai ter que comprar aquelas casinhas de cachorro que vende Cadê ele? Vem, Olaf Eu tenho que acostumar a chamar ele de Olaf Vem, Olaf Acho que você deixou ele parado lá fora Nossa, ele tá com frio Eu acho que ele tá com frio Por conta que ele tava na água Então agora ele tá com frio A gente vai precisar secar ele Ó, vem ver como ele tá Ele tá todo molhado Cadê? Você não tá vendo ele? Ai, tá aqui Mas ele tá todo molhado Vem, vem Tadinho É, acho que a gente vai precisar secar ele no banheiro Você tem alguma coisa pra secar ele? Sei lá Deve ter minha toalha lá Tá, pega aí, pega aí Prontinho Agora ele tá seco Ele tá seco, né, gente? Não é secado Ele tá seco Aliás Nossa, o pelo dele é muito bonito O que? Olha aqui Eu vou te mostrar Nossa, eu já tô vendo Nossa Nossa senhora Gostei, gostei, gostei Será que ele vai gostar? Vamos, Olaf Nossa, faltou botar o nome dele depois Escreve ali, ó Olaf Vai, Olaf É bom colocar esse aqui na rua É melhor lá É melhor lá É verdade Vamos lá Porque eu sabia que ele gostava muito de dormir na cama Porque Eu, pra ser sincero Eu nunca vi um cachorro Dormir na cama de um humano Tu já viu? Eu já Não, isso é muito estranho Tá, põe aí Arruma um espaço pra colocar aí Talvez, talvez tenha que quebrar algum Ou talvez lá fora mesmo Vê aí Acho que aqui dá Vê se tem como Aqui é pronto Ai, que bonitinho Agora só falta ele entrar na casinha Vamos lá Fui, você consegue Eu confio em você Eu confio em você Vai, vai, vai Vai, vai Ele tá quase Ai, ele não quer não Nossa, gente É, acho que ele não tá fugindo Ele não gostou muito não da casinha É, ele só tá sem sono mesmo Pode ser isso Mas, gente Essa foi a surpresa Gostou? Adorei Ai, que bom Agora pula aí na piscina Você não tá indo? Tá, tudo bem Tudo bem Então, gente Esse vídeo vai ficando por aqui Não se esquece de se inscrever Deixar o like Ativar o sininho Que é muito importante Se você não conhece o canal da Erika Passa que ela tá com o canal novo Aí na descrição É um canal muito bonito Muito legal Então, aquele beijo pras meninas Um abraço pros meninos Ou um beijo pros meninos Um abraço pras meninas Valeu Falou E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON